Este é o principal momento desta cerimônia. Podemos abaixar um pouquinho a música. Duas almas, dois corações apaixonados serão unidos por um forte dó. Impossível de desatar, porque a partir deste momento vocês eram dois, agora são apenas um. As alianças são de ouro, por quê? São de ouro porque ouro é um metal duradouro, ou seja, para toda a vida. O círculo das alianças significa o infinito, ou seja, o que Deus uniu, o homem não separa. Eu queria pedir agora ao Wellington que coloque a aliança na valência. Aceite essa aliança em sinal do meu amor e da minha infidelidade. Ele deve falar infidelidade de brincadeira, está nervoso, não é nada disso. Vanessa, agora você. O Wellington, aceite essa aliança em sinal do meu amor e de minha infidelidade. E neste momento, com muita alegria, eu declaro marido e mulher. Já pode beijar a noiva agora para a galera. Parabéns, meu felicidade. E agora nós vamos então, a saída dos padrinhos. Ah, perdão, nós vamos aos cumprimentos agora. A Vanessa vai cumprimentar os padrinhos do noivo e o Wellington vai cumprimentar os padrinhos da noiva, ok?